Calma e devagar, Maturzena, calma lá porque você é fraca e cê não sustenta Você veio no 9, eu sou MC, aqui tem vários reis e você não merece taqui Só que eu sou um plebeu, é o meu amigo, chego nesse free, pronto para te explicar Eles colocaram o pagode com Detroit, eu monto os vestes e deixa o beat me levar Deixa, deixa, deixa o beat te levar, só que se for Detroit, flor cidade, eu te mando pra lá Já que você não é daqui, eu vou te explicar, então é melhor cê cair fora, quer que é o meu lugar Só que você faz o flow de Detroit, você é o otário que se acha o bam 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 Vou matar esse otário, vou dar um chute na sua bunda com seu flow de Detroit, eu mando para Michigan Manda para Michigan, calma lá porque eu tenho uma minigun Você vai perder, eu faço meu filho, não é flow de Detroit, qualquer base eu sou MC, cara Eu sou minigun, só que você é muito franco, como se fosse um cigarro, eu jogo fora essa bituca Eu explico porque perder essa batalha, eu sou a minigun para uma guerra de bazuca Barulho pra batalha! Quem finalizou foi o DNA, quem acha que ele foi melhor, faz barulho Diferentemente, quem acha que foi o Dri, faça barulho DNA Dri Mão Com o DNA Deixa estendido É isso mesmo, pode abaixar fazendo um favor Agora quem acha que foi o Dri, levanta a mão e deixa estendida É isso aí, DNA 1 a 0, tudo que vai, não volta Levanta a mão pra cima aí, família Atendei Já puxa o bravo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mãe Cheira Mãe 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 Teorema da vida, calma que eu pato por cima, calma que eu sobro a prima, calma que eu tenho autoestima, quando eu me mato com rima Esse cara é fato, que abaixo, sério eu não entendi nada, é porque você que tá fazendo tempestade e um copo de água Só que cê sabe meu mano que eu entro nessa guerra e não um em teu cartucho, antes sério e copo d'água, na rima é o caos e o dilúvio Então cê sabe que agora que eu falo belezas, os seres humanos que choram magos eu não deixo levar pela correnteza Olha o que esse cara tá me falando, eu acho que esse cara tá fãfã Fraco, aumento a autoestima, eu faço um dilúvio porque tá chovendo rima Hoje tá chovendo rima e eu te mostro que você é uma vaca E ele realmente trouxe o dilúvio, não contava que a minha resposta era uma arca Era uma arca, esse cara é muito moçal, é porque que eu sou Noé e você vai ser o primeiro animal O cara é fraco, você trema, você é tão feio que eu tentei acompanhar, mas eu tinha uma fêmea Terceiro! 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 Barulho pro terceiro round! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vou imitar de fazer fumaça aqui perto, família, na moral mesmo Dá um passo pra trás quem tá fazendo fumaça Volta a mão, levanta a mão Abaules rejection! Girão, 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 girão. Girão, 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 girão. Realmente é coisa de morador, cê sabe que agora eu sou de sainero. Então avisa para PM do Rio de Janeiro. Que mata mais uma criança em todos os meses. Só que você sabe agora eu não sou igual a eles. Amor, cê tá se apropriando. Porque cê sabe muito bem que você tá fanguando. É só olhar pra mim. Por isso, mano, que eu sou verdadeiro. Olha pra nós dois. Quem que vai morrer primeiro? Eu não tô me apropriando, cê sabe o que eu tô falando Que esse cara é otário, aquele só tá pongoando Porque se ele entendesse com a questão desse futuro Ajuda a criança, é obrigação do ser humano Encaixa no beat, é obrigação de MC Eu acho que esse caralho aprendeu isso aqui Para um pouco o beat, para um pouco o beat, não se assemelhe Calma lá que eu vou ensinar um pouco de dropinho pra ele Eu falo de vida, cê entende, tá improvisada A minha vida aqui tem fogoação, ele não é nada Então, meu truta, cê tá no ninho Igual Marechal, ideia eu sou, um só caminho Mas você tá perdendo porque se eu tô rimando Só tem gente, você é fraco, tô te matando Mas agora eu vou te bater, eu sou mesmo o melhor Se você não gosta, nunca te adotou o beat Faz melhor, eu não faço melhor Sem tudo que aqui você toma Eu bato na rima, eu deixo um evadoma Eu tô revolução, você faz show A sua melhor rima, só foi seu flow Caralho, ele tá ficando puto Sinceramente, isso é um absurdo Sabe que esse cara é escroto E só pra ficar puto Vou fazer de novo Barulho, tá botando, né? Aí, quem finalizou foi o Dri Quem acha que ele foi melhor, faz barulho Diferente, quem acha que foi o DNA, passa barulho O Dri não ganhou, viu o DJ fazendo na hora Tá fazendo o DJ que vai